Querido ministro do trabalho, doutor Almir Pazianotto. Cante, por favor, com o Toninho Quintinoco. Eu peço a benevolência que não me gongue. Então vamos ouvir. Vamos cantar a tristeza do Jeca. Toninho Quintinoco e Almir Pazianotto. Nesses versos tão singelo, Minha bela, meu amor. Pra você, quero contar Como eu sofri a minha dor. Eu sou quem nem sabia Quando canta é só tristeza Perdi o gaio onde ele está. Agora! Nesta viola eu canto e gemo de verdade Cada atuada representa um assaltado Eu nasci naquela serra Num ranchinho beira-chão Tudo cheio de buraco A dor de a lua faz carão Quando chega a madrugada Lá no mato a passarada Príncipe é um barulhão Agora! Nesta viola eu canto e gemo de verdade Cada canto representa uma saudade Cada canto representa uma saudade O choro que vai caindo O choro que vai caindo Devagar vai se sumindo Como as águas Como as águas vão no mar E aí, bebê! 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 E aí, bebê!